Tá afim de comprar coins de FIFA 18? Dá uma passadinha lá na IGVALT, lá eles tem o melhor sistema de transferências de coins Tudo rápido, barato e seguro E utilize o código FULL pra ganhar 5% de desconto, o link vai tá aqui embaixo na descrição, bora pro vídeo E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal no vídeo de hoje vamos dar uma olhada num top 5 goals do FIFA 12, beleza? Eu achei aqui um top 5 antigaço no YouTube falando do FIFA 12, cara, 6 anos atrás, muito nostálgico mesmo Vamos ver se naquela época já existia um golaço no FIFA, se o pessoal já fazia golaço no FIFA naquela época E como que eram esses golaços, beleza? Se você curtiu a ideia do vídeo, não esquece de deixar aquele seu like aí, se inscrever no canal aqui embaixo também Caso você não seja inscrito ainda, tranquilo? Bora aqui pro vídeo então, vamos dar uma olhada, eu acho que esse aqui era um top 5 goals da semana, algo do tipo Enfim, bora pro vídeo Ó, olha só, top 5 goals da semana, cara Episódio 14, caraca, esse vídeo deve ser muito antigo no YouTube, velho Deve ser muito antigo esse vídeo Olha como é que eram os canteiros do FIFA 12, velho Caraca Caraca, o primeiro já é o Robinho aqui Meu Deus do céu Lá no Hanover, não, pera aí Caraca, já tá? Não tem um replay nesse vídeo De novo, só tem esse lance, só tem essa câmera Nos outros vídeos Olha só, o maluco mandou uma bola pra entrar da área O Robinho chegou correndo E meteu na gaveta, velho Caraca, cara Perfeito aí Beleza, beleza Golaço demais aí Deve ser muito difícil fazer esse golaço É, no FIFA 18 Esses filmes mais novos Olha só, cara É muito estranho, velho É muito estranho O FIFA 12 Olha o chute de longe Um long shot aqui Com o maluco mó aleatório Ah, esse aí tem replay Aquele não devia ser nem do top 5, né Aquele gol do Robinho Beleza, esse tem replay Mas do Robinho foi mais legal, né Eu acho que aquele do Robinho Talvez tenha sido o ganhador Da última semana Naquela época Em 2012 Caraca, altas viagens Beleza, vamos lá Hulk Cai a seleção do Brasil Alexandre Pato Caraca Pro Neymar Que golaço Nossa, velho Olha o Pato Dando assistência de letra Pro Neymar Chega Nossa, velho Que finalização do Neymar Olha isso, cara Caraca Isso não existe nos FIFA's novos, não, velho Na moral Que golaço Caraca Que empato Ó, mais um gol de escanteio, velho Não, se o maluco chegar chegando Eu vou embora Eu vou embora Olha só isso Wellington Silva Será que é o Wellington Silva mesmo? Do Brasil? Olha, onde foi esse gol? Ah, não, velho Ah, não, cara Olha só Vamos voltar aqui Olha, não Não, vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo isso Vocês não estão entendendo O Ronaldinho Cobrou o escanteio A bola Veio Viajando Tudo isso Chegou lá Quase na meia lua do campo Olha só Tá perto da meia lua do campo E o Wellington Silva Que se for o Wellington Silva Que eu tô pensando Não deve ser não Não deve ser não Mas Não vou falar nada Não vou falar nada Olha só Só deu A chance do cara Acertar essa bola A bola ir no gol Ainda Acima de tudo A bola ir no gol O que o gol Ele tá fazendo Tão adiantado Assim também Enfim São questões aí Que a gente nunca vai saber A resposta Mas Que Esse foi o gol Mais absurdo Que eu vi Sei lá Na história Aqui desse canal Muito doido Muito doido Beleza Vamos ver esse aqui Nossa Mais um do Neymar O Neymar já era doido No FIFA 12 Né cara Alexandre Pato O outro foi mais absurdo Sinceramente O outro foi bem mais absurdo Ó Um cruzamento De letra E o Pato Chegou pegando de bike Rolê e bicicleta Assim Legal Legal O gol Aquele outro foi mais absurdo Foi bem mais absurdo Daquele outro Beleza Vamos lá Esse aí Não Não velho Não Esse não Cara Não A gente pode dar um pauta aqui Vocês entenderam O que acabou de acontecer Vocês entenderam O que acabou de acontecer O cara fez O David Beckham Fez um gol Do meio de campo Se virando Ele não sabia nem onde o gol tava Ele não tinha essa noção Ele se virou E tava de corte pro gol A bola que ficou na frente dele Ele deu um chute E foi perfeita a bola Foi perfeito Olha só isso Foi perfeito o chute que ele deu E o goleiro não pegou a bola ainda Que obviamente Olha só De trás do meio de campo ainda Caraca Caraca Meu Deus do céu Esse foi muito falso Caraca Esse foi muito falso É um gol pior que o outro Beleza Vamos ver esse Não Não vai ser mais um goleiro do meio de campo Não Beleza Continua jogado Continua jogado Será que vai bater na trave de novo? Vai Caraca Mais uma vez Ué Mas nem tem gol Ah Esse aqui Ué Peraí que eu tô ficando bem confuso Cara Eu tô ficando bem confuso Nesse vídeo que a gente tá assistindo Então Peraí Tiveram 5 gols aqui no total Ah É verdade então pessoal Realmente Teve o top 5 Cara O top 1 Foi esse Foi esse gol do David Beckham Então Esse foi o top 1 O vídeo foi meio confuso aqui né cara Fiquei meio confuso aqui Não sei se eu não tô prestando atenção no vídeo também Mas enfim cara Foi o top 1 aqui Esse do David Beckham Bem falso Esse Assim pessoal Sei lá Eu achei muito falsidade Pra achar um gol bonito Teve Depois desse lance aqui Lance que bateu Várias vezes na trave né Mas aquilo nem foi um gol Deve ter sido só pra complementar Esse vídeo aqui Cara Sinceramente pessoal Desculpa Esse aqui não foi Não foi o melhor gol Desse vídeo velho Não foi o melhor gol Acho que Em termos de Sei lá Beleza sim O melhor gol Foi aquele do Neymar Velho Do Alexandre Pato Deixa eu procurar aqui Vamos rever ó Esse aqui ó Ó O Hulk já dá um drible ali maneiro O Pato já dá outro drible Dá um cruzamento de led Nem um cruzamento né Um passe E o Neymar Olha o jeito que ele pegou essa bola cara Olha o passe Foi perfeito né Olha o jeito cara Foi o maior golaço cara Foi o maior golaço cara Foi o maior golaço do vídeo Na minha opinião Foi o maior golaço Foi lindo assim A bola foi perfeita Cara Absurdo Pessoal Absurdo Tiveram aqui Outros muito doidos né Como esse aqui O gol mais bizarro Que eu já vi na minha vida Olha só isso cara É o tipo de gol Que nunca vai acontecer Numa partida de verdade Esse gol é impossível De acontecer na vida real Esse gol cara É impossível Na boa É impossível esse Enfim pessoal Já deu aqui então Já vimos bastante vezes Esses lances O que eu achei aqui Eu achei absurdo Na moral Já não sabia Existiam os gols muito doidos Lá na FIFA 12 Esse principalmente De quase do meio de campo Lá um lançamento Do escanteio Nossa senhora Tenta fazer isso Na sua casa aí No seu FIFA Abre seu FIFA aí E tenta dar um cruzamento Primeiro que você nunca Vai acertar o cruzamento Pra chegar no seu jogador Se por acaso Você acertar E você tentar Chutar lá de trás O máximo que vai dar O FIFA vai reconhecer Como aqueles Cortes De isolar a bola Você vai isolar a bola Pro lateral É isso que vai acontecer No FIFA 12 não No FIFA 12 não No FIFA 12 Aconteceu Umas paradas loucas Aqui igual essas Enfim Deixem aqui nos comentários A opinião de vocês O que vocês acham E qual vocês acharam O maior golaço Eu dei minha opinião Pra mim foi aquele do Neymar Ali Foi o mais louco Assim Acho que foi o mais bonito Também Esses golaço Deve ter sido Deve ter sido Como eu disse Só pra complementar Aqui o vídeo Beleza pessoal Enfim É basicamente Isso mesmo Sem dúvida Da ideia do vídeo Não esquece De deixar aquele seu like Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito ainda Caso você tenha uma sugestão De vídeo Desse estilo também Deixe aqui nos comentários Que vai ajudar bastante Tranquilo? Tamo junto então Valeu E Até o próximo